Olá, pessoal que gosta do xadrez e gosta de histórias. Esses dias eu estava fazendo uma pesquisa sobre a vida do Alekine, Alekine, como alguns dizem, Alexander Alekine, aquele jogador russo genial, que para mim é um dos maiores gêneros do xadrez. E na pesquisa eu consegui um vídeo que mostrou algumas imagens. Aí eu vi essas imagens da trajetória do Alekine na sua vida em xadrez. Realmente ele é um gênio porque ele se confrontou com gêmeos. Na época dele só tinha feras, grandes jogadores e mestres que ele enfrentava constantemente nos torneios. Aí numa dessas eu vi uma foto de um rapaz bem novo, de 16 a 17 anos, jogando com ele de uniforme nazista, com aquele braçal com sulás, com um garoto nazista, juventude hitlerista. E depois eu fiquei curioso, quem que é esse garoto? Aí descobri que esse garoto se chamava Klaus... Vamos lá... Klaus Jung. Klaus Jung. Bom, eu fui fazer uma pesquisa. Procurei na Wikipedia. Estava lá a biografia do Klaus Jung. Vamos lá, vamos falar rapidamente para você. Ele nasceu em 1º de janeiro de 1924. Nasceu no Chile, família alemã morando no Chile. E ele morreu em 17 de abril de 1945, em combate, duas ou três semanas antes de acabar a guerra, na cidade de Wehlen, na batalha de Wehlen. E esse é considerado, pelos autores, pelos comentaristas alemães, como o mais brilhante jogador do século XX da Alemanha. Aí eu falei, pô, aí fiquei curioso. Vamos descobrir um pouco mais sobre esse menino. Ele é um forte jogador e ele venceu muitos campeonatos chilenos de xadrez, com menos de 17 anos. Seu pai se chamava Otto Jung. E o pai dele era um aficionado pelas ideias do nazismo. E retornou com a família para a Alemanha para ajudar o Partido Nacional Socialista. Infelizmente, né? Aí ele terminou o colegial aos 17 anos e com muito talento tirava suas notas altas e foi matriculado na Universidade de Hamburgo, na Alemanha, onde cursou e estava cursando, fazendo o curso de matemática. E, em paralelo, ele começou a jogar xadrez. E, ao mesmo tempo, veio a guerra, veio todo aquele princípio. E o Hitler ficou sem soldados lá para o fronte. E a Alemanha estava sendo invadida. E aí, um dos grandes crimes de guerra foi colocar as crianças de este uniforme nos garotos de 15, 16, 17 anos para lutar uma guerra sangrenta sem sentido que ia acabar de qualquer jeito. Então, o Klaus Jung vestiu o uniforme e teve a graduação de tenente por bravura e lutou ferozmente até o último dia por um ideal furado. E acabou morrendo para a infestade do xadrez mundial. Bom, ele morreu na Batalha de Vélez sobre o Ludenburg-Held, perto de Hamburgo, três semanas antes do término da guerra. Em 1941, com 17 anos, era considerado o mais forte jogador da Alemanha e venceu o torneio de Hamburgo, no ano de 1941. Venceu o torneio de Bad Elster, que era o qualificador para o campeonato nacional alemão. Então, ele venceu dois torneios importantes. Em agosto de 1941, venceu ao lado de Paul Felix Schmidt e Bad Oimauzern, o oitavo campeonato alemão. Embora tenha perdido um jogo no playoff para Schmidt pelo título em Bromberg, em outubro de 1941, ocupava o quarto lugar atrás de Alekainen Schmidt e Bogosu-Ludov em Cracóvia, Varsóvia. No segundo torneio de xadrez do governo geral alemão. Em janeiro de 1942, venceu o torneio de Dresden. Nesse mesmo ano, ficou em segundo atrás de Niehaus, em Leipzig. Em abril daquele mesmo ano, foi o segundo atrás de Karl Karls, em Rostock. Em junho de 1942, ficou em terceiro lugar junto com Schmidt, atrás de Alekine e Keres. Paul Keres, olha o nível da competição. No torneio Salzburgo, em setembro, foi o sétimo em Munique, o primeiro campeonato europeu vencido por Alekainen. Em outubro de 1942, foi o segundo atrás de Alekainen em Varsóvia, Lublin, Karkovia, terceiro torneio geral do governo nazista. Em dezembro de 1942, ele venceu juntamente com Alekainen em Praga, na Tchecosováquia, comemorando a homenagem dos 60 anos de Aldrich Duras. De 1942 a 1943, jogou três torneios por correspondência, derrotando Rudolf Teschner e Emil Joff Niener. Em 1946, o primeiro memorial de Klaus Jung foi montado em homenagem. Bom, esse garoto, segundo Robert Hieberner, Klaus Jung foi o maior talento alemão do século XX. Então está aí. Esse garoto, vamos mostrar assim algumas conquistas, ele jogou partidas muito interessantes. Eu até analisei uma partida dele, eu vou fazer uma análise, ele teve vitórias notáveis, olha, contra Sve, contra Nauer, em 1942, Leherman, contra Miller, Alekainen, Bogos Jouboz, Salman, Stoltz, Teschner, Henning e Sarramon. Ele participou de torneios notáveis, com ótima pontuação, em Salve Runga e Munique. E nós podemos encontrar no banco de dados, nos X Games, 105 jogos, jogos de Klaus Jung. A porcentagem de vitória dele, na sua vida em xadrista, foi por volta de 70%. Há aberturas mais jogadas por Klaus Jung, a defesa ortodoxa, de brancas, e a ninzo-índia. E de pretas, ele jogava muito a semi-slava, a siciliana, a gambita da rainha, a Rui Lopes, a abertura, a peão da dama. Então, está aí. Temos aí um garoto prodígio, que teve a sua vida ceifada, por um motivo idiota, de uma guerra sem sentido, que poderia ter trazido muito para o universo do xadrez, né? O Alakain gostava muito dele, eles eram amigos, iam nos torneios, e normalmente, às vezes, ele ficava um pouco atrás do Alakain. E ele jogou uma partida com o Alakain e venceu. Uma partida histórica, com mais de 60 lances, que parecia, que no final da partida, ele parecia um Filidor. Bom, então fica aí para vocês, eu vou deixar uma imagem desse garoto, aqui no começo, na miniatura do vídeo, Carl Jung, um grande jogador alemão prodígio, que infelizmente, foi perdido pela guerra, né? Então fica aí, para que ninguém nunca ouviu falar de Carl Jung, esse grande desconhecido jogador alemão, que não teve chance e tempo para mostrar a sua enorme capacidade de jogo. Tá bom? Muito obrigado a vocês, muito sucesso.